Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções. Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções. Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções. Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções. Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções. Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções. Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções. Trilha vai quem quer, 2 e 3 de abril, os piores caminhos guardam as melhores emoções.